E aí galera do canal Infornet TV, você sabe que quarta-feira tem nossas vídeo-aulas. Canal Infornet TV, um canal feito pra você. Já para esse vídeo, deixa seu like, compartilha nossos vídeos, coloque nas redes sociais. Ative o sino pra receber nossas notificações. Canal Infornet TV é um canal do povão, é um canal feito pra você. A vídeo-aula hoje é do Chromecast. Você que quer ter todos os canais do mundo com Chromecast. Você que falou pra mim, Jorge, eu não tenho um aplicativo pra rodar todos os canais com Chromecast. Uma lista com todos os canais, uma lista com filmes e séries, tá na descrição desse vídeo. Canal Infornet TV é um canal do povão. O aplicativo é Playlist TV, pra ver você ter todos os filmes, todas as séries no seu Chromecast. Você ter o mundo em suas mãos no seu Chromecast. O aplicativo Playlist TV tá na descrição desse vídeo. Uma lista de canais free de filmes e séries tá na descrição desse vídeo. Canal Infornet TV é um canal do povão, tá bom? E quero falar pra vocês também sobre esse aparelho aqui. Um aparelho 7.0, um Android 7.0. E também com a entrada USB 3.0, a gente vai fazer a demonstração na nossa próxima vídeo-aula. Um aparelho que cabe na sua mão. Esse conteúdo você só tem no canal Infornet TV. Agora o que é, galera? Roda a nossa vinheta. E aí, galera do canal Infornet TV. Hoje estamos com um formato totalmente diferente. Você que falou pra mim, Jorge, eu não tenho um Smart Box. Eu tenho um Chromecast. Eu queria um sistema operacional que rodasse liso no Chromecast. Tá aqui o sistema operacional. Playlist TV. Automaticamente, ele faz uma ponte entre o Chromecast e sua TV. O que é o Chromecast? Você pergunta pra mim, Jorge. Você que não tem Chromecast. Tem Smart Box. Você pergunta pra mim, Jorge. O que é Chromecast? Chromecast é simples. Ele faz uma conexão do seu celular com a TV. Ele tem um sistema operacional que é chamado de sistema operacional, que ele é escravo. Ele depende do seu celular pra fazer a conexão via telefone. Via telefone, via televisão. Então, o que que acontece? Todo mundo que tiver conectado a sua rede Wi-Fi, muita gente fala assim. Esse sistema operacional é um sistema operacional parasita, que ele depende muito do seu celular. Ao certo, ele depende do seu celular e depende também da sua rede Wi-Fi. Todo mundo que tiver conectado na sua rede Wi-Fi vai fazer conexão ao Chromecast. Porque o Chromecast, ele deixa as pairings e as datasources na rede Wi-Fi. Então, automaticamente, todo mundo que tiver conectado à sua rede Wi-Fi vai se conectar ao Chromecast. Você pode abrir o YouTube, você pode desenvolver tudo que você desenvolve automaticamente com o seu celular. Você pode desenvolver. Quero falar pra vocês que o Playlist TV tá na descrição desse vídeo. E também uma lista de canais com mais de 10 mil canais tá na descrição desse vídeo. Tanto pro Chromecast, como pelo seu Smart Box. Super simples. Você conectando a sua televisão na parte HDMI da sua televisão, Automaticamente, ela já lê o sistema operacional parasita que tem no Chromecast. Super simples. Super prático. Agora, galera, vocês ficam com o desenvolvimento do Chromecast, rodando todos os filmes YouTube na sua televisão. Esse conteúdo você só tem no canal Infornet TV. 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 E aí galera do canal Infornet TV Depois que vocês viram o Chromecast Rodando todos os filmes, todas as séries O ruim do Chromecast é porque ele depende do seu celular Automaticamente quando você estiver usando o Chromecast Você tem que estar com o celular automaticamente na sala Ou algum compartimento da sua casa Para você usar o Chromecast Então esse ponto negativo do Chromecast é só esse, tá bom? Agora galera, vocês vão para as considerações finais Canal Infornet TV é um canal feito para vocês E aí galera do canal Infornet TV Nas considerações finais Quero agradecer a cada um de vocês que viu esse vídeo até o final Dizer que canal Infornet TV é um canal do povão É um canal feito para você Você não paga nada para se inscrever no canal Infornet TV Você que falou para mim Jorge, eu tenho o Chromecast Quero ter a igualdade social Que quem tem o Smart Box Quer ter todos os canais do mundo Quer ter filmes e séries Todos os canais fechados Todos os canais abertos Filmes e séries Filmes dublados E filmes legendados Um programa que é compatível com o Chromecast Tá na descrição desse vídeo Playlist TV Você vê todos os filmes Automaticamente no seu Chromecast E o controle remoto é seu celular Quero dizer a vocês também Que a nossa próxima vídeo aula É desse aparelho Um Android 7.1 Um aparelho que tem USB 3.0 Esse conteúdo você só tem no canal Infornet TV Até domingo, se Deus quiser Um abraço a todos vocês Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina Eu nunca vi nenhuma dança com você